Feliz 2022 meus amigos, tudo já com vocês? O primeiro vídeo de 2022 vai ser a gente abrindo aqui uma caixa Eu acho que deve ter 50kg de videogame aqui dentro dessa caixa Ela veio lá do Japão e vamos abrir ela aqui e vamos ver o que veio né? Se a gente sabe que vem coisa aqui do Japão tem coisa bem conservada e bem legal né? Vamos lá, vamos abrir essa caixa aí e ver o que veio Mas antes não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like Bora lá! Abri a caixa, essa é a primeira visão Tem aqui algumas roupas, clico pra proteger os itens E olha aí gente Olha aí que legal, bonecos, edição do Mario Poxa que top hein? Rapaz Show de bola Olha o tanto de bonequinho legal Caramba, tem uns chaveirinhos Controles né? Nossa, controles coloridos Originais, edição especial Que legal Olha isso aqui Olha, vamos lá Controle original né? De Play 2 Transparente Transparente O verde Tem o branco Esse daqui eu tava precisando hein? Tem um Play 2 branco aqui que eu vou deixar ele no kit Agora sim ó, vai tá completo Mais controles aqui ó, mais controles aqui ó, esse é uma versão do azul e esse daqui é uma outra versão de azul Não, peraí Não, peraí É duas versões de azul ali e essa aqui que é a outra ó, diferenciada Olha que show Olha tem mais aqui vermelho Veio dois vermelho Mais um controle azul Mais um controle azul aqui Tem bastante hein? Esse daqui é uma edição especialzinha aqui ó Esse é muito bom Esse aqui é aqueles turbos né? Olha que show de bola Dá pra você programar aqui ó Ó, e ele é edição Pra você jogar jogos de luta né? Geralmente Street Fighter que é assim Show de bola E não tem o analógico ó Veio bastante controle viu gente ó Esse aqui é edição prata Geralmente eles descascam aqui atrás aqui ó Mas esse está bem conservado ó Mas tem um descascadozinho ó Edição prata Verde transparente Parece um amarelo né? Muito legal E esse aqui olha que bonito ó Esse aqui é uma versão smoke né? Muito show E olha só os carrinhos Ó do DK Que show de bola Eu que sou fã de Donkey Kong ó Lembrando tá gente? Essa daqui é uma caixa que vem pra mim De tempos em tempos Que o Renato me envia lá do Japão E todos esses itens vão pra venda Ó os chaveirinhos são articulados Do Copa Então precisou de qualquer coisa aí Se interessou qualquer coisa É só chamar no Whats tá bom? Tá sempre na descrição aí do vídeo Pra gente fazer negócio Bom deixa eu guardar essas coisas aqui E aí eu mostro o que tem embaixo na outra camada Ó o último controlezinho ó Os controles da Rory Muito top Esse aqui é transparente né? Tirar outra camada Uma blusa aqui Olha Bonitona hein? Acho que é masculina Olha que show Bom depois eu vou perguntar pra ele Dessa blusa E está aqui o restante dos itens ó Temos dois Playstation 3 Play 3 né? Até me embolei aqui Olha essa edição aqui do Gran Turismo Nunca tinha visto não Bom Vários jogos Bonecos Action Figures E vamos ver cada coisa aqui né? Eu acho melhor começarmos pelos jogos ó De Play 2 São todos japoneses tá? Gran Turismo Shadow Hearts Esse aqui nunca joguei não Não conheço Esse aqui também Nunca joguei Não O conheço Tales Aí ó Série Tales Romancing Saga Deus do Super né? Eu conheço esse jogo Biohazard 4 Aí gente A versão japonesa Como que é ó Capinha muda né? Show de bola Biohazard Outbreak Eu não gostava desses Biohazard Outbreak aqui não Para ser sincero Eu era muito fã de Resident Capcom vs SNK 2 Muito bom 3D Strike Street Fighter 3 Aí ó Mais um Street Show de bola Valkyrie Profile RPGzinho aí Mais um Street Fighter Dragon Ball Não pode faltar né? Dragon Ball para Play 2 Um dos melhores jogos de luta Gostei bastante Olha que sou bem rígido em jogo de luta Tekken O famoso Tekken aí Galera que curtia nos fliperamas Tekken 5 Joguei muito Tekken Ó Tem mais Tem repetidos aqui também Metal Gear Tem alguns assim Que vem até lacrado Gente Esse aqui ó Ele é uma edição especial Que vem com luva Ó Aí sim hein Tá falando a minha língua Tekken Go Fighters 2002 Esses Tekken Go Fighters aqui Gente Vem de rápido Então se você tiver interesse Em Tekken Go Fighters Já manda um ats aí tá 2001 Esse aqui é o 2003 Não teve muito sucesso né? Como as outras versões Mas também é um joguinho bom ele Street Fighter Zero Legal né? Marvel vs Capcom 2 Jogão Os fliperamas Aqui a nostalgia bateu forte Dos flippers hein? Ó Rátia de Clank Essa aqui é uma edição especial Que tem luva Que bonita hein? Essa aqui eu nunca tinha visto não Final Fantasy Será que tá lacrado? Depois eu vejo aqui certinho Que tá lacrado ou não Outra edição especial Com luva Tem mais um aqui ó Tem mais um repetido Jogão bonito hein? Kingdom Hearts Lembrando que esses são todos japoneses Vem lá do Japão Esse aqui é o Sei lá o que É aquele nome que tá lá escrito Guilty Gear Outro jogo bom de luta Mas Falar a verdade Eu não joguei muito Tekken 4 Star Ocean Final Fantasy X2 Mais um Star Ocean Esse aqui é o Bom Não sei Ó Gran Turismo 4 Prologue Tem mais Tem mais jogos de Play 2 aqui Vamos lá Esse aqui eu esqueci o nome Eu tenho esse jogo aqui Em casa Então é o segundo Que eu tenho Aqui Devil May Cry Um dos jogos indispensáveis Do Play 2 Devil May Cry 2 Acho que deve ter a trilogia aqui Aquele que eu passei primeiro Era o 1 Tá Mais um Kingdom Hearts Esse aqui é o 2 Capa bonita Mais um Devil May Cry 2 Se eu não me engano Esses CDs aqui Eles são duplos Deixa eu ver É isso mesmo Esse tá sem manual até Depois eu vou ver os outros aqui Geralmente Esses jogos Eles vêm todos Completinhos com manual Esse como tem plástico Eu acho que esse aqui Ele deve estar completo Aquele como tá solto ali Deve ser uma exceção Que tá sem manual Mais um Kingdom Hearts Aqui Ultimate Hits Mais um Repetido Deve ser mais um repetido Aqui Opa Mais um Kingdom Hearts E outro Kingdom Hearts Agora aqui Veio todos Os jogos de Play 1 Os jogos de Play 1 São mais sensíveis Bio Hazard 2 Que é o Resident 2 Mais um Bio Hazard 2 Acho que deve ter Muito repetido Desses daqui Porque Todo mundo procura Vende muito bem Esses daqui Bio Hazard 2 Tem vários Então não vai dar briga Dessa vez Tem um pessoal Que chega atrasado Perde oportunidade Dá briga Fica chateado Dessa vez Acho que não vai ter Como isso acontecer Pelo menos Do Bio Hazard 2 Vamos lá Racer Tudo Play 1 Aqui tá Vagrant Story Lembrando São todos japoneses Esse aqui é de Saturno Enemy Zero Mais um Bio Hazard 2 Bio Hazard 3 Lembrando gente Alguns jogos de Playstation 1 Ele tem Trava de Ele tem uma trava De pirataria Qualquer modificação Que tiver no console Esse jogo aqui Ele vai identificar E não vai rodar Então se você tem Um Play 1 Destravado Não compre esse Porque ele Vai dar uma tela Lá E não vai Rodar o jogo Beleza Ele vai funcionar Apenas de Playstation 1 Travado Original travado Tá bom Então lembre-se sempre Resident 3 Bio Hazard 3 É só em Play 1 Travado Tem alguns jogos Que são assim Esse é O Yu-Gi-Oh! Também tem essa Verificação Então fiquem ligados Mais um Bio Hazard 3 Apesar de ser o melhor Resident Por ter essa Verificação Ele acaba sendo Menos vendido Por isso A maioria do pessoal Tem o Play 1 Destravado Como eu Bio Hazard Esse ali é o Resident 1 Só o 3 Aqui que tem essa Verificação O 1 e o 2 Não tem não Mais um Bio Hazard Esse aqui É o Esqueci o nome Deve ser o Berserk Eita Ele mesmo O Berserk Só que é o Japonês Caramba Jogão do Dreamcast Top Top mesmo E esse jogo Ali ele é caro Esse aqui Eu não sei Qual que é o nome Mais um aqui Também que eu não Manjo Street Fighter 03 Jogão Oh Street Fighter T02 Esse aqui É o meu favorito Show de bola Play 1 Top Tá completinho Aquele ali Metal Slug Indispensável Esse aqui É o Best Collection Top Mas isso aqui É o Metal Slug X Edição Best Collection Final Fantasy 7 Japonês Final Fantasy 9 Japonês Também Lembrando Todos são japoneses Tem mais aqui E o Final Fantasy 7 De novo Aqui são algumas Action Figures De anime Esse anime Eu não manjo Não Vieram 3 Action Figures Tá acabando a caixa Um kit Um kit Para Play 1 e Play 2 Original O que é isso aqui Ah Isso aqui é uma base Vertical Para você deixar o Play 3 A versão Slim Em pé Vieram duas Uma edição Prata E uma edição Preta Esse aqui O que é isso Ah Mais um jogo De Play 1 É o Front Mission 3 Deixar ali Oh Não acredito Não acredito Esse Playstation 2 Não acredito Playstation 2 Fat Midnight Blow Olha que coisa linda Ele é um azul Né E é transparente Esse aqui É como se fosse O Edição Sabores Né Que se aplica No 64 Mas aqui no caso Se aplica Nos Playstation Olha que top Deixa eu só dar uma pausa Aqui Tá um carro de som Na rua Já volto Esse Play 2 Fat é bonito E ele Edições assim Né Especiais Coloridas Fica mais bonito ainda A minha edição Favorita Assim De cores É aquela dourada Desculpa aí O trava-línguas Mas Olha Que show de bola Por isso que veio Bastante jogo Veio bastante controle Né Dessa edição E ali Tá os cabos É porque tinha o console Eu tava pegando as coisas E tava curioso Dessa caixa Aqui O que será Essa caixa Valkyrie Profile O que será Será que a edição do jogo Só Será que tem um Vamos ver o que é Bom Retirei a luva E aí tem Essa caixa aqui Olha Olha aí Que legal Eu me amarro Nessas edições Gente Isso aqui é um Vamos ver o que é Isso aqui Olha É um artbook Que show Valkyrie Profile É um jogo lindo Né Olha só Artbook Desse jogo Show de bola Né Bom Tá aí Nossa Que bonito Meu Deus do céu Bom Vamos lá Tem o jogo Aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Ali embaixo Olha Tem a versão do Play 1 Também Caramba Olha Tem a versão do Play 1 Aqui dentro Nossa Não sei nem como Eu vou guardar Isso aqui de novo Do jeito que tava Olha esse bercinho Como que é Né Olha isso aqui Meu Que show de bola Veio até um action figure Muito bonito Mesmo Top Top demais E aqui É o Sei lá Né Mas esse aqui Parece a capa Do jogo Que bonito Essa versão Então deixei Por último Aqui Esses dois Playstation 3 Vamos ver Será que eles são Edições especiais Ou será que ele é O padrão Apenas Vamos ver Eita Olha isso aqui Caramba Temos aqui um Play 3 Slim Prata Que show de bola Cara Nossa Olha isso aqui Todas as divisórias Controle Caramba Esse aqui vai rápido Esse aqui vai rápido Deixa eu tirar o videogame Aqui pra ver Galera Olha isso aqui Olha que coisa linda Nossa Por isso que tem uma base ali Prata É pra ele Caramba Que show de bola Olha Sei lá Na filmagem não dá pra pegar legal Mas Pessoalmente Que videogame incrível Já guardei ele de volta Tá Aí aqui tem manual Tem aqui os cabinhos dele Aqui embaixo também Beleza E aqui está escrita a versão É o Satin Silver 320 Gigas Como aqui em cima Está escrita a versão Eu li a versão Daquele outro ali embaixo Parece que ele é um azul Parece Está escrito aqui Splash Blue 320 Gigas Vamos ver Nossa Caramba É um mais bonito que o outro Vamos abrir essa belezura Deixei o cinza ali embaixo E olha só o azul Meu Deus do céu Que coisa bonita Vamos lá Vamos abrir essa caixa E vamos ver Vamos ver como é que ele está Olha isso Tem dois controles Tem esse aqui Tem outro aqui embaixo E vamos pegar o game pra ver Vamos abrir né Eu nem vi como que ele é por trás do plástico bolha Pra ter a reação real aí no vídeo Nossa Cara Olha isso Espetáculo Espetáculo mesmo O que eu gosto é Essa gradinha aqui Espelhada Dá pra ver eu aqui Gravando com o celular Espelhada E isso aqui Sei lá Ele é um fosco brilhoso Sabe Muito bonito Que game bonito Embaixo Aqui na filmagem Não tem a mesma A mesma coisa O mesmo impacto De você ver ele pessoalmente Olha só Aqui é mais ou menos Próximo do que eu estou vendo Essa visão Ele é um Azul Fosco Só que né Tem o seu brilho Olha que lindo Meu Deus Que coisa bonita né Essas edições especiais Eu fico bobo Coloquei ele no saquinho novamente E aqui ó São as divisórias dele Eu acho que deve estar faltando divisória né A comparar com o outro Mas nossa Um baita game Então tá aí Caixa vazia Todos os itens aí ó Tem muito o que fazer Muito trabalho Testar tudo Os controles A gente testa Botão por botão Vibração Cada função A gente testa Pra poder Mandar um negócio 100% testado E funcionando né Ó Play 2 Tem muita coisa Pra fazer aqui ó Dar uma limpeza Tirar foto Testar coisa por coisa Vai tá aí ó É um negócio Que dá trabalho Mas é um trabalho Bem satisfatório Bom gente Então esses foram os itens da caixa Tá Se você tiver interesse em alguma coisa Meu whatsapp Meu instagram Está sempre na descrição do vídeo É só entrar em contato E a gente negocia Tá bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like aí Pra poder fortalecer Beleza E a gente se vê Nos próximos vídeos E nas quintas-feiras 8 horas da noite Sempre tem live De venda de games Tá E a gente vai fazer As lives também De jogatina Vamos voltar com as lives De jogatina No canal Beleza Valeu Um forte abraço E até os próximos vídeos E próximas lives E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.